E aí pessoal, Leonardo, até aqui pra vocês mais uma WTF, esse pintinho aqui no meio do meu jogo Então vamos aqui, na oficina a gente pode criar coisinhas, vamos então criar botinhas falsas ali Deixar a nossa madoquinha, e também uma luvinha pra deixar da madoka pra mim Madoka tem prioridades aqui, qual madoka? Madoka? Vamos lá então, estúdio, op, estúdio não, é, vamos para o nosso próximo episódio Vamos lá, nós temos só dois, vamos no Rolando Barris O pessoal do Cube Studio teve um probleminha com um dos dublês que não queria seguir algumas regras do contrato em relação à fantasia Mas decindo que preciso gravar o episódio de qualquer forma, tipo eu, olha só aqui Me identifico com esse jogo Ah, por que você está usando esse barril ao invés de sua fantasia que deixava separado pra você no camarim? Não quero usar aquela fantasia ridícula, eu sou um dos idiotas que não mereço algo melhor Hã? Nós temos um contrato assinado por você que diz que deveria seguir as regras, gostando ou não? Agora, atrás de voltar no seu camarim e mexer aquela fantasia Até temperamos o teleporte pra você entrar no set de filmagem e ter uma aparição melhor no episódio Vamos utilizar a gravação e atualizar os efeitos de câmera pro set correto enquanto você se veste Beleza, vamos Paciência é uma Bertrand, não é? Alguns momentos depois Ainda nessa fantasia mazuca de barril? Não temos como gravar um episódio assim, meu amigo Essa é minha fantasia, eu sou um homem barril e vou rolar por cima de vocês Chega disso, você vai rolar de volta pra onde veio Mas se enrolar aí em cima da gente, chefe Derrote o Mosef, chefe com ataque Nossa, a medicção tá maravilhosa hoje E ataque o Mosef, chefe com líder três vezes Com a madoka principal Vamos então espancar o pessoal inicial aqui Vamos se madokizar, já chega aqui pertinho no meio Já vou chegar aqui pra trás Vamos bater nesse cara Opa, mais item Eu só vou atirar nele? Não, andou pra atirar? Ok Vamos posicionar então um ponto e pronto Pronto Vamos pra cá E aqui Esse cara da barril é bem chatinho, vou te falar Oh Ah Rola o barril Ah não, eu fui lá pra baixo Ok Tchauzinho Vamos lá Matoca Puxa o meli Ah, não dá pra puxar o meliante Droga Vamos deixar ela aqui Ok Ok, vamos deixar ela aqui Cooperação Mas a gente não vai usar cooperação agora Prontinho Estão meus inimigos Rola o barril Tá mais perto Já vamos aqui Aí eu puxo ele Daço o eagle E Ok Ô droga Por que você ficou atingindo ele agora? Ah, não Não quero atingir ele agora Então eu acabo matando Tá Tá, vou se aproximar dele então E vou matar esse cara E aí cara, só sobrou você Polo barril Três vezes com a madoquinha Madoka Vamos encurralá-lo então Vamos encurralá-lo então Só vou fazer isso aqui Mas não vou atacar ele Espírito de barril Ótimo Vamos atacar com ele Com ela, digo Vamos passar então a vez Vou se aproximar dele Pra ele dar outro ataque Não, precisa ficar aqui Shoto, somos invencíveis Ok Alguém precisa rilar? Não necessariamente Espírito de barril Espírito de barril Tá Vou colocar ele pra cá Vamos pra madoquinha Não mata ele Uh, quase E aí, gosta disso? Ok, já vamos se posicionar aqui Vou colocar ele pra cá Aqui Ok Vamos tomar cuidado E pronto Ele vai usar espinhos Vai Agora nós derrotamos ele Cooperação Desculpa, eu não sei assumir E agora a gente vai Madoka Bruxa Aê, fizemos certinho Dessa vez Porque quando a gente presta atenção A gente vai certo Isso aqui é explosão Ah, nossa audiência ainda dá pro céu Estou morrendo a dizer amores por Madoka Squad Uma música tão excelente Que paguei feliz da vida Dez mangos por ano Do Battlefield É a primeira vez que eu vi esse golpe especial Muito louco Vida louca Se você não assistiu Madoka Squad ainda Vai ver, é incrível O pessoalzinho tá animado Nossa, a gente tem um monte de e-mail pra ler aqui Um antigo amigo De... Oh, Dr. Su Olha só quem apareceu Como vão vocês, pessoal? Todos sabem que a única razão dessa nova série ser boa Sou eu Sei que nossos últimos encontros não foram tão legais E estávamos numa situação meio delicada Já que vocês roubaram as minhas ideias Posso fazer o seguinte Vocês têm algumas opções Me encontrar no tribunal Pagar os tributos pelas minhas ideias E tornar o novo diretor do QB Studio Espero que vocês entendam Tudo vai ficar bem no final Ah, que pedra, né? Nós nos vemos no tribunal, seu chatão Confirmar Resposta recebida Eu aconselharia uma outra opção Mas se aconselho fosse bom A gente não dava Vem dia Boa sorte a todos os advogados São os representantes do diabo Tá, e... Ah, divertindo-se, crianças Fernando G Que tio relapso que você tem, hein, Romura? Não escrevo pra você desde a inauguração do estúdio Como são as coisas do meu galpão? Espero que tenha tudo que... Do que precisam Mandei José ir aí sexta-feira consertar o vazamento do banheiro Ah, e lembre-se de alimentar direito aquela gatinha que vive por aí Ela não sai do galpão desde que eu trouxe esse cérebro no ano passado Provavelmente se enfiou dentro da caixa ou algo assim Gatinhos, são bons de se ter por perto Espero que essa fofinha inspire vocês em suas criações Gatos simples vão inspirar a gente De Ronaldo Sampaio Olá, representante do QB Studio Meu nome é Ronaldo Sampaio Eu sou a agente da Madfolks, agente de marketing RTDA E já adoramos o primeiro episódio Estamos dispostos a oferecer nossos trabalhos para vocês Com o intuito de fazer a série alcançar mais e mais pessoas no mundo Você não... assim... Você nos paga no custo semanal E nós trabalhamos convertendo a audiência dos episódios em fãs em ganhos totais Nós garantimos aumento de 15% de audiência a cada episódio Temos um acordo na primeira semana totalmente grátis Claro! Inclusive isso é muito importante para a gente aqui no Madok Squad Sim? Por favor! Resposta é a seguinte Estou muito feliz em fazer negócios com você Tenho certeza que vão amar nossos serviços e também novos níveis de audiência que conseguirão Continuem gravando! E é isso aí pessoal! Espero que vocês tenham gostado desse terceiro episódio Terceiro episódio de Madok Squad! Não se esqueça de deixar o seu like E também tem sugestões aí de nomes que a gente pode colocar aqui Tem transformação, grito de transformação, nome do robô, grito para chamar robô Que inclusive o robô não apareceu até agora E o ataque finalizador Se você tiver alguma ideia assim Que seja muito maneira Quem sabe ela não vai substituir o que a gente escreveu aqui E fui!